Pessoal, atendendo a mais um pedido. Como desenhar o escanhor, passo a passo, muito fácil. Show de bola, a mais uma coisinha. Caso não seja inscrito, inscreva-se. Ok? Simbora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 Se inscreva.